Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com essa princesa, vou mandar oi pras meninas e meninos do canal, a Kathleen, essa é minha bebê reborn, Kathleen, do Molde Chanel. Fala oi pra eles, fala. Então, gente, como eu falei pra vocês, aliás, como tá escrito no vídeo, no nome do vídeo, hoje é um vídeo de comprinhas pra mamãe e pra bebê, né? Então, eu vim mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei pra essa princesa aqui e também umas coisinhas que eu comprei pra mim, né, gente? Mamãe de reborn também tem que se arrumar, né? Porque eu sou, como vocês sabem, sou casada, sou mãe de três filhos e também sou mamãe da arte reborn. Então, tem que ficar bonita, né, gente? Não dá pra ser uma mamãe feia, né? Ninguém merece. Então, eu trouxe ela e vou começar mostrando as coisinhas que eu comprei pra ela e, deixa eu ver, comprei as coisinhas a mais. Gente, quando eu fui ver, eu já tinha e eu falei, gente, eu ainda nem tenho, mas já tenho tudo isso. É, a gente fica, a gente nem presta atenção, né? Principalmente quem é viciada como eu. Então, deixa eu ver pelo que eu começo. Bom, enquanto eu decido aqui pelo que eu começo esse vídeo, vocês já podem deixar o like, né? Vocês que são aqui de casa, estão sempre aqui com a gente, já deixa o like aí, né? Seu like, seu joinha pra nós. Faz joinha pra eles, faz pra eles. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já dá o like também pra gente, se inscreve aí no canal, tá bom? E vamos ao vídeo. Bom, consegui decidir, né? Foi difícil, mas eu consegui decidir. Bom, vamos começar mostrando algumas coisas que eu comprei pra Ketlyn, tá? Depois eu mostro o que eu comprei pra mim. Bom, é, pra Ketlyn, eu comprei essa chupeta da Petita, de silicone. Ainda não abri, vou colocar a imã, né? Não abri. Achei super fofa. Comprei também da Cuca, mais essas duas chupetas. Uma no tom rosa e outra no tom lilás. Gente, isso daqui não é azul, porque eu já vi azul dela e é diferente. A rosa. Achei super linda, ó. Vou mostrar assim pra vocês. E a lilás. Não é azul, tá? Porque a azul é em outro tom. Então, pra Ketlyn, que é essa bebê aqui, eu comprei essas três chupetas. Essas duas da Cuca, né? Eu sou apaixonada, falta de uma. Eu comprei duas do mesmo modelo. E essa rosinha. Três chupetas. Bom, comprei também esse mordedor, que eu acho bonitinho, né? Ele não é bebê de verdade, mas fica segurando, né? Pra gente tirar foto. Faz de conta, né? Fica super fofo. Achei muito bonitinho. Eu já tenho aqui um mordedor, que era das outras bebês, que é em formato de... Ai, não é estrela. É como se fosse uma estrela. É redondinho e com várias argolinhas em volta. Esse aqui é de... É um coelhinho. Ó, um coelhinho com as mãozinhas esticadas. Também da Pituca. Comprei esse daqui, que eu achei super fofo. Né? Essa escova de cabelo pra ela. Ainda não abri. Vou tá abrindo depois e usando. Achei muito lindo, gente. Essa escovinha de cabelo com esse pente. Achei muito delicado. Mostrar assim de perto, por causa da claridade. Né? E comprei também... É... Deixa eu terminar de tirar o preço aqui, que eu esqueci de tirar pra mostrar pra vocês. Esse perfume... Né? Ah, deixa. Esse perfume da Muriel Baby. Vou mostrar sem preço. Não gosto de mostrar o preço. Da Muriel Baby. Essa água de colônia. Que eu achei super perfumada. Né? Ó, ela tem as asinhas de anjo, gente. Olha que gracinha. Tem as asinhas de anjo. Ainda não usei, mas já senti a fragrância. É muito gostosinha. Então, foram esses que eu comprei. Né? Essas... Três... Três... Pra Ketlyn. Pra essa fofura aqui. Apesar que a colônia eu vou usar nas outras bebês, né? Bom, agora vamos lá. Ela ganhou de presente. Bom, eu vou explicar. Esse sapatinho fofo aqui, ficou de presente pra ela. Ó, vou mostrar assim. Né? Olha atrás que lindo. É da Pampille. Número 14. Por que que eu falo ficou de presente pra ela? Porque ele veio com a... A minha Camila. Né? Só que eu achei muito apertado pra Camila. Então, ficou de presente pra Ketlyn. Agora comprar roupinha, então, se combinando. Vamos lá. Agora o que eu fiz... O que eu comprei pra mim, tá, gente? Pra ficar mais bonita, né? Mais gata. Mamãe reborn gata. Vamos lá. E perfumada, claro. Eu comprei esse Florata do Boticário, gente. Eu sou apaixonada por esse perfume. Florata em blue. Né? Olha a embalagem dele. Fazia tempo que eu não comprava. O meu tinha acabado e eu não tinha... Né? Olha. Gente, que lindo. Além de ser muito gostoso. Já comecei a usar, né? Vocês podem perceber. É que não deu tempo de gravar esse vídeo antes. Eu tô um pouquinho atrasada com esse vídeo. E agora vamos de maquiagem. Vamos de maquiagem. Vamos lá. Eu comprei esse batom Boticário Intense. Deixa eu ver a cor aqui. Ah, que legal. Não parece a cor. É, eu vou mostrar pra vocês. É... Cor 43, olhares. Hidratante cremoso. 43, olhares. Embalagem. Esse vídeo vai ficar compridinho, hein? Olha a embalagem que linda, gente. A cor dele também gostei bastante. Bom. Comprei também... Agora da Natura. Comprei dois aquarelas. Dois batons aquarela, né? Esse primeiro que eu vou mostrar... Ele é... Deixa eu ver. Gente, eu tô ruim de cor, hein, gente. Deixa eu pegar um aqui. Porque eu geralmente ficava fácil. Agora não tá. Esse é... É mais fácil olhar no próprio batom, né? Esse é... Pink. Vamos lá. O pink é a embalagem. Que linda. É que é assim. A vista... É meia ruinzinha. O óculos... Ajuda bastante. Mas tem hora que a gente não consegue ver, né? Olha que linda essa tonalidade, gente. Achei muito bonito. Né? Uma cor muito bonita. E esse outro aqui... Ele é da cor... Coral. Ele é mais delicado, gente, ó. Mostrando pra vocês. Então, de batom, eu comprei esses três, né? Esses dois da Natura. E o do Boticário. Esses dois da Natura e o do Boticário. Mas também ganhei. Ganhei esse da minha amiga. Da Natura Una. Natura Una. Ele é da cor... Ele é... Pera, pera, pera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, tá vendo? Escrito bem pequenininho. Ele é rouge. Gente, olha que embalagem linda. E olha a delicadeza disso. Eu ganhei da minha amiga. Da escola. Muito lindo. Bom. Batons foram esses. Eu comprei esses três e ganhei esse. Né? Comprei o perfume. E comprei as coisinhas da BB. Agora, gente. O que eu quero mostrar pra vocês. Que eu fui comprando. Falei, ah, vou comprar pra quando eu tiver, né? Quando eu fui ver, eu já tinha. Quatro. Olha isso. Aí, deixa eu ficar até mais perto. Quando vocês verem isso daqui, vocês vão falar... Ah, vai ter... No canal. Vai sim, gente. Olha isso. Tadadã, tadadã, tadadã. É isso que vocês estão pensando. É uma chupeta. Vai fazendo suspense. Ih, ih, ih. Azul, gente. Olha. Chupeta azul da Lilo. Mistradinha. De novo. Chupeta azul da Cuca. Ai, assim ficou melhor pra mostrar. Chupeta azul da Neopan. Não, gente. Se eu vou ter um menino, imagina, imagina. Até parece. E chupeta da Petita. Que cor? Quem adivinha? Azul. Azul, gente. Sim, sim. É isso que vocês estão pensando. Eu vou ter um menino. Mas não é por agora, não. Mas já que eu comprei... Gente, eu não sei. Eu vejo coisas e eu fico doidinha. Sim, vou realizar meus sonhos de ter o bebê reborn. Menino, claro. Com a graça de Deus, né? A Larissa... Eu vendi a Larissa, vocês sabem. Logo vou estar fazendo o vídeo de ir trocando ela pra... Ela ir embora pra mamãe dela. Mas, ultimamente, eu vou ter um menino. Se eu vou ter mais meninas, vocês devem estar se perguntando. Sim, vou ter, sim. Mas menino ainda, por enquanto, não. Tá bom? Então, foi esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Foi o vídeo de comprinhas pra mim e pra Kathleen, né? E também algumas coisinhas que eu ganhei, né? Que, no caso, foi... Foi o batom que eu ganhei. E ela ganhou esse sapatinho lindo aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Um super beijo. Lembrando que quando o canal chegar a 3K, vai ter um sorteio super fofo que serve pra mamãe e pra bebê, tá bom? Um super beijo meu e da Kathleen pra todos vocês. Continuem com a gente. Ah, e vai conferindo as fotinhos, tudo que eu vou postando as novidades lá no meu Instagram. Pra quem não sabe, me segue lá. arroba saliafussi underline oficial, tá bom? Um super beijo meu e da Kathleen. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!